Fala Galdérias e Galdérias, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje vocês vão conhecer a ZAMP, extrusora de farelo e de óleo de sódio. Bem que a gente precisa de um pouquinho dessa solução que é fabricada no Brasil. Ó, como que funciona? Então aqui nós temos uma linha montada onde a gente traz a soja. Ali naquele contéria que vocês estão vendo, tem uma rosta que tem um fim que leva até o corpo da máquina a soja. Vocês vão ver aqui, ó, tem que fazer isso aqui. Gente, ela vai depositar a soja aqui em cima, porque a gente faz a operação dela, porque a gente vai ver ela trabalha em torno de 140 graus. Ela consegue fazer o dia em torno de 3 toneladas. Então ela vai conseguir extrair aqui farelo e óleo de 3 toneladas de sódio. Ela consome por volta de 11 quilowatts por hora. Aqui, ó, vocês estão vendo que precisa sair uma fumacinha? Esse ponto aqui é onde, por exemplo, depois que ela passa aqui dentro da soja, que ela cai aqui, que ela é extraída com óleo bruto, ela joga o farelo aqui. O farelo vai, de um lado a um lado, passa no respirador, é triturado e cai aqui, ó. Aqui você tem aqui quase todo o óleo extraído, sem processo químico, é só um processo físico, térmico, que tira o óleo. E esse é o farelo de sódio, por incrível que pareça. Isso aqui é usado de trato dos animais, os animais comem isso daqui. O óleo é vendido, ou usado em aplicações também, ou vendido para algum tipo de cosmético. E aqui, ó, vou falar a verdade. Hum, uma delícia. Olha esse bolaco de soja. Vamos, Valente.